Oi criança, sabe aquele dia que você acordou cedo, brincou, pulou, almoçou fora, foi fazer um programa e já são sete horas da noite e tão dizendo que você está manhosa? Ah não, aí você fala assim ó Quero voltar pra minha casa Quero voltar pra minha casa Eu quero voltar pra minha casa Quero voltar pra minha casa Se eu já soubesse me expressar Eu diria assim Quero voltar pra minha casa Esse dia precisa de um fim Quero voltar pra minha casa Quero voltar pra minha casa Eu quero voltar pra minha casa Por favor, vamos embora Quero voltar pra minha casa Se eu já soubesse me expressar Eu diria sem vacilar Quero voltar pra minha casa Tá na hora do dia acabar Quero tomar o meu banhinho Quero botar o meu pijama Quero abraçar o meu paninho Quero mergulhar Quero mergulhar na minha cama Se eu já soubesse me expressar Uma vez mais Uma vez mais Eu diria Quero voltar pra minha casa Quero voltar pra minha casa Quero que esse dia Quero que esse dia acabe logo Então, tchau Então, tchau Boa noite, até amanhã Boa noite, até amanhã Boa noite, até amanhã Amém